Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, 17 municípios da Bahia comemoram hoje a sua data cívica de emancipação política e esse é sempre um momento de balanço da trajetória de cada município, de comemoração, confraternização e de criar expectativas para o futuro dessas populações, desses municípios. Eu quero, em nome do vereador Giovanni de Caculé, transmitir um forte abraço para a população desse município. Quero também, em nome do Zé Filho, prefeito de Riachão do Jacuípe e do vereador Franklin, transmitir um forte abraço a toda a população de Riachão do Jacuípe. Em nome do prefeito Adelso Souza e do vice-prefeito Carlito, fazer a minha confraternização com a população de Iaçu. E em nome do prefeito Jairo Magalhães e Hugo Costa, vice-prefeito, transmitir o meu abraço, minha confraternização, minha saudação a toda a população do município de Guanambi. E em nome desses municípios, transmitir a todos os 17 que comemoram no dia de hoje a data de emancipação política. Quero dizer que tenho acompanhado de perto as demandas de cada uma dessas populações, na relação com os prefeitos, com as lideranças políticas dos diversos municípios, que o meu mandato tem a responsabilidade de acompanhar. Sabemos das dificuldades que esses municípios enfrentam, encontrando grande dificuldade de realizar as demandas da população, mas a parceria que temos construído com o meu mandato, com o mandato de outros parlamentares, como é o caso de Guanambi, através da relação política que desenvolvemos com a deputada Ivana Bastos. Temos tido condições, junto ao governo do Estado, o governador Rui Costa, atender a demanda dessas populações. Portanto, ao congratular-me com cada um desses municípios, eu quero dizer que continuaremos juntos lutando pelo progresso e pelo desenvolvimento das populações dessas regiões, desses municípios prósperos do nosso querido Estado da Bahia. Era isso, Sr. Presidente, e eu gostaria que esse pronunciamento fosse transmitido pela Voz do Brasil para que as populações possam ter acesso e conhecimento dessa homenagem que faça a cada um deles. Obrigado.